Epa! Bicharão e babô, eu sou quase um grande trúbio! Epa! Bicharão e babô, eu sou quase um grande trúbio! Epa! Bicharão e babô, eu sou quase um grande trúbio! Epa! Bicharão e babô, eu sou quase um grande trúbio! Epa! Bicharão e babô, eu sou quase um grande trúbio! Epa! Misericórdia na boca da sopa no pulo pulo! Epa! Misericórdia na boca da sopa no pulo pulo!